Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia dezenove de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Carro sai da pista, capota várias vezes e motorista fica gravemente ferido na BR-262. A Secretaria do Meio Ambiente usa drone para fiscalizar descarte irregular de lixo. O volume de águas registrado em fevereiro já é quase o total do esperado para o mês. Onze participantes são pré-sorteados para a Casa dos Sonhos e contribuintes podem doar imposto de renda para entidades de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco iremos falar do final de semana sangrento em Três Lagoas, com dois homicídios e um achado de corpo, um cadáver que foi encontrado em uma casa abandonada. Daqui a pouco todos os detalhes e ainda crime revoltante e que deixa a sociedade bastante incomodada, que é estupro de vulnerável. Um caso registrado onde duas crianças acabaram sendo molestadas dentro da própria residência por uma pessoa muito próxima. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo, Alfredo Neto, com todos os detalhes do setor policial, bastante movimentado neste final de semana, com dois homicídios registrados. Daqui a pouquinho todos os detalhes com Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RSN Notícias. O comando geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou a posse do novo comandante do CPA2 e do segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o RSN Notícias. Uma ótima segunda-feira a todos. Hoje eu trago uma reportagem a respeito da reclamação de moradores sobre a falta de sinalização aqui na Avenida Jari Mercante, no encontro com a rua Egídio Tomé. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda região. A semana inicia com céu ensolarado e variação de nebulosidade nesta segunda-feira. A previsão aponta probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a trinta e um. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de trinta e um. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de trinta graus. Inocência tem mínima de vinte e um e a máxima de trinta. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima deverá ser de trinta e um. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também pra você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, vinte e quatro graus é temperatura nesse momento aqui em Três Lagos, com umidade relativa do ar em quarenta e oito por cento. Só quarenta e oito? Só quarenta e oito por cento. Ah não, me desculpe. Ah, porque tava bem alto. Tá em oitenta por cento, desculpe. Ah, porque eu olhei aqui e falei, mas não pode, né? Meus olhos estão mentindo pra mim, realmente, com toda essa chuva aí, não dá pra ter uma umidade baixa, né? E tá realmente bem alta, né? E muito gostoso, aliás, o tempo hoje, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, a gente vê também bastante nublado. Ontem eu pensei que ia cair um chuvão daquele, mas só ameaçou. É, exatamente, eu também achei que fosse chover ontem e acabou não vindo, né? Às vezes chove em alguns bairros, em outros não, em algumas regiões do município que é bem extensa, né? Às vezes chove na zona rural, não chove na na zona urbana, é normal pra esta época do ano, a semana começa então em Mato Grosso do Sul, com tempo estável, com previsão de chuva em diferentes cidades do estado, em algumas regiões a temperatura continua alta, chegando a trinta e seis graus, já a umidade relativa do ar fica alta e os ventos irão variar entre fraco e moderado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital Campo Grande vai variar entre mínima de vinte e um e máxima de vinte e nove, com previsão de muitas nuvens ao longo do dia, dispondo de pancadas de chuvas e trovoadas. Na capital também a umidade relativa do ar fica entre cinquenta e cinco e cem por cento, está boa a umidade relativa do ar na capital também, aqui em Três Lagoas não é diferente, a gente pode ter até uma umidade chegando a noventa e três por cento, isso por conta da chuva dos últimos dias, não está tão quente, né? O céu não está tão ensolarado, isso favorece muito a umidade relativa do ar. A gente pode registrar ventos aí de cinco quilômetros por hora e chuvas, a probabilidade de chover hoje aqui em Três Lagoas é de vinte e cinco por cento, tá gente? Então nós vamos ter aí pancadas de chuvas ao longo do dia aqui em Três Lagoas, aí no período da manhã pra semana toda está marcando pancadas de chuvas aqui para Três Lagoas, tá? Não pode ser que não dê aquela chuvona como foi registrada na semana passada, mas a gente pode ter chuvas aí registradas ao longo desta semana, inclusive pra esta segunda-feira que amanheceu com céu encoberto aqui em Três Lagoas. Agora são seis e trinta e nove, ainda falando sobre essa chuva, gente, os últimos dias tem sido de muitas chuvas aqui em Três Lagoas, até o momento já choveu quase o total esperado para o mês de fevereiro, a gente acompanha um pouco mais sobre a chuva aqui em Três Lagoas na reportagem do Emerson William. Karen acredita que muita chuva pode trazer lados bons e ruins. Para ela, alivia o calor, mas muitas pessoas podem sofrer com isso. Como o clima tá bem quente, compensa até tá chovendo, mas abafa, mas tem um lado bom e ruim, né? Lucas também acredita que as chuvas trazem um clima ameno, que para ele é a temperatura ideal. Mas os problemas na cidade acabam se agravando quando há um grande volume de água da chuva. Eu prefiro ter chuva, prefiro que tenha um pouco mais frio a temperatura, né? Aqui é uma cidade bem quente, mas que nem ela falou, por condição de algumas ruas, algumas estradas, assim, alaga bastante, tem bastante buraco, então dificulta. Mas eu prefiro, na questão de chuva, de calor, eu prefiro a chuva. André vê nas chuvas um benefício, mas também enxerga que a cidade ainda não está preparada para um grande volume, como tem ocorrido nos últimos dias. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus pela chuva, porque chuva sempre é bem-vinda, principalmente na área de agricultura. Tendo chuva, alimento, a tendência é cair o preço. Mas chuva demais também prejudica, né? Chuva, chuva e mais chuva. Nos últimos dias tem chovido bastante aqui em Três Lagoas e ela veio de forma repentina, depois de muitos dias de calor. Só em fevereiro já choveu 80% da média do que é esperada para todo mês. Foram 146 milímetros de chuva só nestes 15 primeiros dias do mês, sendo que a média histórica é de 167 milímetros. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima, o CENTEC, o volume de água em Três Lagoas na última quinta-feira foi o maior já registrado no mês, como explica o meteorologista Vinícius Sperling. A partir das 22 horas do dia 14 de fevereiro até às 5 horas da manhã do dia 15 de fevereiro, choveu 126,6 milímetros na cidade. Então isso fez com que a média subisse bastante, mas não representando o ambiente meteorológico com chuvas abaixo da média, e sim uma tempestade isolada que ocorreu em apenas algumas horas, fazendo com que esse acumulado subisse e ficasse mais próximo da média. Três Lagoas teve o maior volume de chuvas na última quinta-feira de que outras cidades somadas. O meteorologista explica o motivo da chegada desta tempestade de maneira tão rápida. Tínhamos uma frente fria oceânica atuando lá no Oceano Atlântico e ela alinhou uma formação de tempestades no oeste de São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul. Na região leste, essa tempestade cresceu rapidamente sobre o município de Três Lagoas. Então aí teve alta taxa de raios, teve bastante incidência de descarga elétrica, uma nuvem de tempestade mais significativa, que registrou esses 126 milímetros e ventos de 52 quilômetros por hora. A tempestade também foi marcada por um grande volume de incidência de raios. Foram 1.250 quedas detectadas no território do município de Três Lagoas. O mês de janeiro foi marcado por uma baixa considerável em chuvas em todo estado. Em Três Lagoas, o volume para aquele período foi 47% a menos do que o normal esperado, apenas 128 milímetros. A previsão é de que agora, para o restante do mês de fevereiro, as chuvas estejam mais regulares, conforme previsão do Sentec. Seis horas e quarenta e três minutos agora, seis e quarenta e três, agora é hora da gente atualizar as informações sobre o setor policial, porque o final de semana foi bastante movimentado aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias da polícia e a gente já começa falando de homicídios, Alfredo Neto, porque neste final de semana, dois homicídios foram registrados aqui em Três Lagoas. O primeiro homicídio foi registrado no bairro São João. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Era vinte horas e vinte minutos quando a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro São João, na rua K, aonde um homem teria sido vítima de baleamento. No local, para os policiais familiares informaram que a vítima identificada como Gabriel Ferreira Rodrigues, que tinha vinte e seis anos, estaria sentado em frente de sua casa, em uma cadeira de áreas, quando uma pessoa em moto, na verdade as pessoas não chegaram a ver quem seria, se seriam duas pessoas ou uma, mas perceberam que era uma moto ao virar a esquina, depois que todos ouviram os disparos. Gabriel estaria em frente à residência, quando um motoqueiro teria chegado em frente à casa, em uma moto CG Honda 160 de cor preta e disparado contra Gabriel. Gabriel ainda teria tentado correr para o interior da casa, mas não conseguiu escapar dos tiros que o alvejaram e ele caiu no portão da residência pedindo por socorro. Familiares como mãe, pai, irmãos e amigos ali da vítima prestaram socorros, ligaram para o SAMU e para a polícia militar, que foram ao local. Gabriel foi socorrido pela unidade de suporte avançada do SAMU, foi levada para o hospital auxiliadora ainda com vida, consciente, mas depois de passar por cirurgia e ficar em observação, foi a óbito na UTI do hospital auxiliadora na manhã de domingo, por volta de dez e quarenta e cinco da manhã. Evoluído para óbito, o caso que teria sido registrado como tentativa de homicídio e agora segue investigado com homicídio simples, como é tratado quando é uma ação de tentativa de homicídio feito sem planejamento ou sem alguma informação que dê uma característica para a polícia de que o crime teria sido premeditado, muito bem planejado para liquidar com a vida da vítima. As primeiras informações foram as que a polícia civil levantou, que o motociclista em uma moto preta, sem placas, teria chegado e disparado diversas vezes contra a vítima. No momento do atendimento, Ana, a vítima teria sido diagnosticada com três perfurações por disparos de arma de fogo, um na perna, um no tórax e um no abdômen. De acordo com informações da polícia civil que está investigando o caso, uma outra perfuração no rosto ainda foi identificada e a vítima que teve a morte confirmada às 10h45, foi velada e será sepultada pela família na manhã dessa segunda-feira no cemitério Santo Antônio. O caso que chamou a atenção por conta das características desse caso ocorrido, que chamou a atenção para outros homicídios já registrados em Transagoas, acabou causando aí um certo temor em parte da população e é claro, uma certa temerância para aqueles que têm familiares envolvidos com crime organizado ou com ações criminosas por conta de acreditarem que está tendo um tipo de acerto de contas. Agora a polícia investiga o caso para descobrir quem foi o autor do disparo que vitimou o Gabriel e quais são as motivações para o crime e se esse atirador contou com o auxílio de alguém para cometer o crime. O caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil que já inicia a investigação na manhã dessa segunda-feira junto com o SIG, setor de investigações gerais da polícia civil, Ana. É importante né Alfredo, a polícia dar uma resposta rápida para esse e para outros crimes, crime bárbaro registrado em Três Lagos, o crime de homicídio né, quando você tira a vida de uma pessoa, ainda não sabe a autoria, o que teria levado, a gente tem visto aí vários comentários nas redes sociais, o que poderia ter acontecido, que esse jovem inclusive já teria passagens aí pela polícia, enfim, a polícia vai investigar, logo deve divulgar aí o que teria motivado a morte desse jovem né, no bairro São João, na noite de sábado aqui em Três Lagoas. Agora Alfredo, a gente lamenta muito inclusive pela mãe desse jovem, é que recentemente perdeu outro filho né, num acidente aí de trânsito, então ela perdeu dois filhos, era uma pessoa bastante conhecida ali na região do bairro São João, pelo que a gente viu aí nos comentários, muita gente lamentando muito pelos pais né, pela família, a mãe que perdeu dois filhos, é um recentemente por conta de um acidente, agora esse outro jovem. Difícil né Alfredo? É difícil Ana e a gente vê que Três Lagoas até ontem eu comentava com os policiais militares que atendiam outra ocorrência, que Três Lagoas parece que voltou a rotina comum daquela época que tínhamos homicídios estranhos, de formas aleatórias e que parecia terra de velho oeste, aonde as pessoas poderiam estar em frente de casa, poderiam estar na área dentro da residência ou em algum comércio que chegavam atiradores e liquidavam com a vítima ou com aquela pessoa que estava jurada de morte. parece que voltamos àquela época aonde Três Lagoas parecia uma cidade de velho oeste, Três Lagoas que veio aí do início de janeiro, passando para fevereiro sofrendo com alto índice de registros de furtos e violência doméstica, agora a gente vê o crime de homicídio, viu o homicídio ali praticado com arma de fogo, com pistoleiros serem registrados novamente em Três Lagoas, crime esse que teríamos presenciado no final do ano passado, quando tivemos aquelas três mortes aqui em Três Lagoas, a do Galo Cego, a do Zói e também a do outro rapaz lá no bairro Vila Verde. Agora vimos novamente outras mortes serem registradas já no começo desse mês e que chama atenção aí, acende o alerta da Polícia Civil para investigar o caso, Ana. Exatamente, Alfredo, então este foi o primeiro homicídio registrado, né, no sábado à noite ali no bairro São João, mas nós tivemos também mais um homicídio aqui em Três Lagoas ontem à noite, este no alto da Boa Vista, Alfredo? Isso mesmo, Ana, faltava pouco para completar 24 horas da tentativa de homicídio que levou o Gabriel a óbito quando a Polícia Militar foi chamada para comparecer ali na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro alto da Boa Vista, aonde uma pessoa teria sido alvejada por tiro e teria morrido em via pública. Ao chegar no local, os policiais da Rádio Patrulha se depararam com a viatura do SAMU, isolando o local e em conversa com o médico do SAMU, os policiais teriam sido informados de que Paulo Sérgio da Cruz teria sido morto com um tiro no peito e estaria já ali sem vida, sem a possibilidade de socorro. Os policiais isolaram o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica que foram até o local para fazer o levantamento das informações. De acordo com informações da Polícia, Paulo Sérgio da Cruz Souza, que tinha 29 anos, tinha várias passagens por furto e teria sido morto por dois homens que estariam em uma moto CG 160 de cor preta, que teriam chegado no local, encontrado a vítima sentada na calçada tomando um refrigerante, vítima essa que não teve como correr dos algozes, acabou sendo morta com dois esparos de arma de fogo que acertaram o tórax, uma do lado direito e outra perfuração do lado esquerdo, caindo e morrendo no local ali no meio da rua Eurice Chagas Cruz. Paulo Sérgio morava a cerca de 100 metros do local de onde ele acabou morrendo, num barraco construído em um terreno que por muitos anos serviu como um olaria às margens ali de uma represa de uma nascente que tem entre a segunda e a terceira lagoa. Paulo Sérgio acabou sendo levado o corpo para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde será necropsiado nesta manhã e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. A polícia trabalha na tentativa de identificar quem são os autoradores, tentar identificar se esse crime tem ligação com o do Gabriel e tenta levantar informações repassadas por populares e imagens de circuito interno. Algumas câmeras ali das casas vizinhas foram levantadas, mas segundo o boletim de ocorrência, Ana, essas câmeras estariam inoperantes. As pessoas disseram para os policiais que as câmeras não funcionavam, não teriam pego nenhuma movimentação e a única que tinha funcionando não pegou nem a ação criminosa e nem a suposta moto utilizada pelos atiradores. Câmera essa que teria pego somente os curiosos que após ouvir os disparos de arma de fogo, correram para o local para ver o que teria acontecido, já vendo o Paulo Sérgio caído no solo, agonizando até a morte, antes mesmo da chegada da unidade de suporte avançada do SAMU, que ao chegar no local a única coisa que pôde fazer foi confirmar o óbito. O caso segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil e pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ana. Pois é, né, Alfredo? Olha aí, duas mortes violentas nesse final de semana, dois homicídios registrados. A gente lamenta muito a nossa solidariedade aos familiares dessas duas pessoas e dois jovens. O que chama a atenção é que são dois jovens. O que o Alfredo disse, a gente não sabe se um crime está ligado a outro. Enfim, o fato é que a polícia precisa dar uma resposta rápida para a sociedade para esses crimes violentos que vêm acontecendo em Três Lagoas. No ano passado, conforme o Alfredo disse, nós tivemos crimes assim. Até hoje, alguns crimes, alguns homicídios estão sem resposta. Até hoje, a gente não sabe. A autoria de algumas mortes registradas em Três Lagoas é preciso a polícia agir rápido antes que a coisa perde o controle, né? Antes que saia do controle da segurança pública. A gente acredita no trabalho da polícia, seja a polícia militar, da polícia civil, mas é preciso dar uma resposta rápida para a sociedade, para esses crimes violentos que estão acontecendo em Três Lagoas e vitimando pessoas jovens, né, Alfredo Neto? São pessoas jovens, nas casas dos 26, 29 anos, antes dos 30, pessoas que teriam todo o potencial para estarem cursando uma universidade, estarem realizando sonhos, dirigindo um caminhão, ou com uma profissão que pudesse aí estar os colocando na sociedade novamente. Mas, infelizmente, no caso, igual do Paulo Sérgio, os familiares que estavam lá relatando que o mesmo após acabar entrando no mundo das drogas, acabou virando dependente químico, acabou perdendo o controle e depois de muito problema com as drogas, foi viver em um barraco onde estava convivendo com alguns outros usuários de entorpecentes e alcoólatras e rotineiramente ali tinha discussões, tinha briga, polícia militar era chamada, ambos eram levados para a delegacia, depois liberado. Então, as pessoas ali não sabem se há alguma relação entre os crimes praticados pela vítima, furtos, já que eles acreditam ali que o mesmo praticavam furtos para poder manter o uso do entorpecente. E no caso, como do Gabriel, que tinha algumas passagens na polícia, diversas passagens na polícia, a gente vê jovens com uma extensa ficha criminal que, infelizmente, acabam levando aí para a estatística da criminalidade esse número que é tão recorrente, tão sempre dito nas redes sociais e também nos veículos de comunicação. O crime só tem dois finais, ou cadeia ou, infelizmente, o cemitério. E a gente vê que quando há esse tipo de rivalidade ou uma certa cobrança de algum desafeto por algum outro motivo, a única forma que esse meio tem é somente esse, ou da execução. A forma é liquidar o opositor, o adversário. E a gente vê que quem paga com isso são os pais, são os familiares, é a sociedade que se sente insegura, que acaba levando para si a sensação de insegurança, acreditando que qualquer moto com as mesmas características, com duas pessoas na garupa ou com uma, acaba sendo os mesmos executores ou suspeitos e acabam acreditando ali que será a próxima vítima. A gente vê que a sociedade acaba abraçando para si a sensação de pânico e insegurança por conta de uma situação que, às vezes, é até isolada, Ana, por conta de uma rivalidade, por conta de um caso isolado do passado, um desentendimento, ou, às vezes, por conta de algo que não ficou resolvido entre duas partes. E a única forma que ambos têm para se resolver é dessa situação. Agora, a situação do Gabriel. Somente a investigação poderá dizer o que ocorreu, por que ocorreu e, de fato, como ocorreu. O que temos são os relatos dos familiares que foram repassados para a força tática que atendeu à ocorrência no dia. A mesma forma foi o caso em qual, ontem, Paulo Sérgio acabou sendo vitimado, a qual ninguém teria visto o que teria ocorrido. Apenas ouvido, escutado, quatro disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local para ver o que teria acontecido, já encontraram a vítima no solo agonizando, como se tivesse caído de joelho. Mas uma testemunha acabou auxiliando a polícia, relatando que uma moto com dois homens teriam sido vistos chegando perto da vítima e disparando. Informação essa, que foi repassada extraoficialmente para a polícia, e é o que norteia a polícia para tentar identificar quem são os algozes desse crime de ontem e se tem correlação com o de sábado para saber o que aconteceu e por que está tendo essa matança em Três Lagos. Ana? Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. A gente segue acompanhando esses dois casos e os demais casos de homicídios registrados em Três Lagos. A gente cobra mais uma vez aqui as nossas autoridades, principalmente a polícia civil, que é responsável por essas investigações. Precisa dar uma resposta rápida aí, sim, para a sociedade a respeito desses crimes registrados, crimes de homicídios, crimes violentos e, claro, que a gente, assim que tiver mais informações a respeito da autoria desses casos, a gente traz aqui no RCN Notícias. Falando ainda em segurança pública, seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove, o policiamento de divisas da Costa Leste, o CPA2 e o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagos estão sob novo comando. A cerimônia de posse reuniu autoridades e a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Sidney Cardoso. Foi ao som do trompete, do hino nacional e do desfile da tropa de militares que iniciou a solenidade de troca de comando do policiamento de divisas da Costa Leste, o CPA2, e do segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagos. A cerimônia foi realizada no batalhão na sexta-feira e reuniu autoridades de segurança pública e a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos, que destacou as prioridades e investimentos para a região leste do Estado. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelo Coronel Gil Alexandre, agora através do Coronel Armai e o Major Moreira. É cuidar realmente da nossa tropa, buscar investimentos junto ao governo do Estado, para que possamos fortalecer ainda mais a segurança pública na região, principalmente aqui na cidade de Três Lagos, que é uma cidade que sabemos que está recebendo um público flutuante muito grande, como a região como um todo, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, isso em decorrência dos investimentos que têm ocorrido, das indústrias chegando, ou seja, a Polícia Militar cuidando realmente da segurança pública, juntamente com a sociedade Três Lagos, para que possamos entregar à sociedade realmente, de fato e de direito, uma segurança muito melhor. O Coronel Mauro César Salles Ormay assumiu o CPA2. Ele ficou no comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos por um ano e aponta as metas para o setor. O sentimento agora é de desafio, tendo a missão cumprida aqui na nossa cidade e como foi dito pelo nosso comando geral, é manter os nossos índices de segurança em alta, em baixa. Então é um novo desafio que nós temos pela frente. As nossas metas estão sendo tudo planejadas, ficando a cargo de cada comandante de batalhão realizar na sua área também, estaremos dando o apoio total a eles. Como foi anunciado pelo nosso comandante geral, tem investimento de novas viaturas, mas vamos aguardar o investimento do Estado, já tem sido feito substancialmente, de grande valor para nós e estamos aguardando também isso. O segundo batalhão da Polícia Militar de Trislagoas, que abrange também as cidades de Brasilândia e Selvíria, será comandado pelo Major Ronaldo Moreira de Araújo, que possui experiência no Batalhão das Forças Especiais, o BOPE. A ordem pública é muito dinâmica. Uma hora ela é quebrada por um problema, outra hora ela é quebrada por outro problema. O importante é que nós sempre mantenhamos o controle da ordem pública. Nós identificarmos a normalidade com rapidez, irmos lá e darmos uma resposta imediata, deixando isso como exemplo, que em Três Lagoas o crime não aumenta, em Três Lagoas a salubridade pública é mantida e a tranquilidade da população é garantida. Isso nós temos que deixar demonstrado. Ontem, por exemplo, houve um furto de um comércio, de manhã a Polícia Militar deu uma resposta prendendo o indivíduo. Então, a tranquilidade pública é sempre restabelecida, a ordem pública. De acordo com o IBGE, Três Lagoas está entre as quatro cidades mais seguras do centro-oeste. O novo comandante do CPA2 e o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar assumem os cargos com o objetivo de manter os bons índices em Três Lagoas e em toda a Costa Leste. O policiamento de divisas abrange nove municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Quem deixa o cargo de comandante do CPA2 é o coronel Gil Alexandre da Rocha. Então, nós tivemos a alegria, como eu disse no meu discurso, de nós alcançarmos aquele patamar de Três Lagoas ser a quarta cidade mais segura do centro-oeste e a primeira cidade mais segura para se viver no Mato Grosso do Sul. Isso se deve a essa tropa enganjada com vontade de trabalhar se preocupando com a população. Esse foi um desafio que nós conseguimos trazer. Foi o próprio IBGE que demonstrou isso através das suas pesquisas. Quanto aos cargos que a gente possa vir assumir, está nas mãos do nosso governador, do nosso secretário, do nosso comandante-geral, para essas decisões. É claro que sempre lembrando, a missão dada ela será cumprida. Até então, o CPA 2 e o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas estão sob novo comando. Boa sorte aos dois comandantes e que consigam contribuir cada vez mais para a redução nos índices de criminalidade em Três Lagoas. A gente falou agora há pouco de dois homicídios registrados neste final de semana. Na semana passada nós falamos bastante sobre a onda de furtos aqui na cidade que está demais também. Muitos furtos registrados em Três Lagoas diariamente, cerca de quatro furtos registrados a estabelecimentos comerciais, residências. Então, a polícia realmente precisa agir rápido para que Três Lagoas não saia do controle. E quando a gente fala em segurança pública, daí vem a importância do monitoramento, da importância de se investir em câmeras de segurança, o Antônio Luiz inclusive tem um recado bacana para a gente nesse sentido, Totó. Isso mesmo. Falando em segurança, você já conhece a Multiserve, segurança monitorada e controle de acesso. A Multiserve inclusive oferece aí o que é mais moderno em segurança, em tecnologia e com benefícios incríveis. tem um monitoramento de alarme com seguro por apenas cento e quarenta reais mensais. É isso mesmo. Além do controle e monitoramento para prevenir incidentes e caso ocorram, a Multiserve também conta com seguro de roubo e furto, além de danos com incêndio, queda de raios, explosões e tudo isso por apenas cento e quarenta reais mensais. Incrível, né? A assistência é vinte e quatro horas, os monitoramentos contam com a entrada de pessoas assistida, também botão de pânico, apoio de rondas motorizadas e aplicativo no celular. Tá esperando o que então? É só levar agora o seu monitoramento para a Multiserve que você ainda ganha dois meses de mensalidade. Quer saber como? Fácil. Use agora o zero oitocentos da Multiserve que é zero oitocentos quinhentos dez quinze. Vou repetir zero oitocentos quinhentos dez quinze Multiserve. Legal, né, Ana? Muito bom, muito bacana. A gente tem que investir mesmo, viu? Porque do jeito que está, só a gente estando mais seguro, tendo sistema de monitoramento e é importante investir porque isso ajuda muito a esclarecer muitos crimes. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são sete horas e nove minutos. Quero falar para você sobre a Formline. Afinal de contas, essa empresa que está aí há 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Tudo com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Ana? Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela Rádio Cultura FM, 106.5 ou pela TVCHD, canal 13.1 ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nossa, muito obrigada pela atual audiência. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência do Diego Maia, né? Ele diz, olha, nem me fala, a minha casa foi furtada na madrugada de sábado, levaram uma bicicleta do meu filho nova, tem um pitbull super bravo, só ficou um pedaço da roupa do safado. Olha isso, gente, estamos falando de tantos furtos, furtos, né? Está complicado, Diego. Obrigada, viu, pela tua audiência. Eu quero agradecer também o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela sintonia. Um abraço para todos os militares no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Pessoal aí valoroso, né? Muito trabalhador aí, pessoal que salva vidas. Muito obrigada pela audiência. A professora Gedalva Tenório também na sintonia, né? Professora, muito obrigada pela audiência de todos os dias. A professora Gedalva Tenório, cadê o recadinho dela aqui? Está sumindo aqui, eu estou conseguindo ver todos os recados. Ela pedindo para eu mandar um abraço para as irmãs dela. Daqui a pouquinho eu vou achar aqui, professora, deu tchutchu aqui no meu Facebook. Daqui a pouquinho eu vou achar o nome das suas irmãs para a gente mandar alôzinho para elas, tá bom? Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Pode interagir com a gente, fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, achei aqui, né? Ela diz, Ana Cristina, manda um alô para minhas irmãs, a Rosália e Maria Sebastiana, suas ouvintes de todas as manhãs. Obrigada, Rosália e a Maria Sebastiana, irmãs aí da professora Gedalva Tenório. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, tá bom? Margarete Lopes ouvindo hoje pela rádio, né, Margarete? Ela diz que está sem as redes sociais por alguns dias, só março, né, Margarete? O que que foi? Deu problema aí, Margarete? Mas o importante é que você está acompanhando, né? Não importa como. Muito obrigada também pelo carinho de vocês. Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Já falamos aí de dois homicídios registrados neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente fala agora de um corpo em decomposição que foi encontrado ontem pela manhã aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente. Alfredo? Isso mesmo, Ana. Acredita-se que essa vítima teria entre 50 e 60 anos, corpo esse que foi encontrado em uma casa abandonada na rua Custódio Andrius, aqui próximo ao estádio da Adem. Por volta de dez horas, a polícia militar foi chamada por populares, por moradores daquela região que não aguentavam o mau cheiro e foram até a residência pra ver o que estava acontecendo. Ao chegarem no local, eles acabaram encontrando o homem caído dentro de um cômodo dessa casa, já em estado de decomposição e acionar a polícia militar. No local, os policiais militares acabaram constatando que se tratava de um homem de meia-idade pra cima, já aparentando aí chegar próximo aos 60 anos e que esta vítima teria falecido aproximadamente entre quinta e sexta-feira. O corpo já estaria três dias no local. A vítima não carregava documentos, não tinha nenhum dado de identificação e não havia sinais de violência no corpo desse homem que foi localizado dentro dessa residência abandonada. O perito da polícia científica foi até o local, foi feito ali o trabalho de praxe, aonde não foi localizado violência e o corpo foi liberado pra ser levado para o IMOL, aonde foi feito o exame necroscópico, não apontando ali o sinal de violência, acreditando-se que a vítima teria ido a óbito por conta de mal súbito, um problema de saúde e agora a polícia tenta identificar quem é essa vítima, já que ele não tinha documentação e ficou complicado fazer ali a identificação por meio do exame IPAP psicológico, já que o mesmo não foi localizado no banco de dados da polícia civil e militar, o que acredita-se que o mesmo seja de outro estado, estaria em Três Lagoas como andarilho ou a passagem, passado mal e ido a óbito dentro daquele local. Dois casos de desaparecimentos de um homem de 53 anos e um outro de 63 anos foram registrados em Três Lagoas, só que nenhum dos casos batiam nem a característica com a vítima que teve o corpo localizado dentro dessa casa e nem um dos casos que foi registrado ali por conta do tempo, já que a polícia acredita que esse homem, que tem aproximadamente seus 60 anos, tenha falecido entre quinta e sexta-feira e um dos desaparecimentos foi registrado na sexta-feira, o que não daria tempo para o corpo ficar ali naquele estado de decomposição avançado que foi localizado pela polícia após serem acionados pelo telefone 190. Agora a polícia tenta com polícias civis de outros locais do Brasil para tentar fazer a identificação dessa vítima e a localização de familiares para que os mesmos sejam informados e essa vítima seja transportada, transladada para a cidade natal, aonde possa ser velada e sepultada. Ana. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência lamentável também, um homem acusado de estuprar a enteada e a sobrinha. Isso mesmo, Ana. O bairro exato a gente não vai falar para preservar a identificação para impedir que a vítima seja reconhecida, mas o caso aconteceu na região sul de Três Lagoas, próximo ao Parque São Carlos, Vila Ára. Por lá, uma menina de nove anos foi correndo até a casa de uma coleguinha de escola, aonde relatou que naquela manhã de quinta-feira teria sido estuprada pelo padrasto. A criança contou para a mãe dessa coleguinha, a mesma procurou a mãe dessa menina, relatou que teria informado e no dia seguinte, ainda não acreditando que teria acontecido, ainda em choque, a mãe dessa menina de nove anos foi tentar desabafar com a irmã, contar o que teria ocorrido e que não sabia o que fazer. Durante o relato da mãe dessa criança de nove anos, contando para a irmã que a própria filha teria sido abusada pelo companheiro que ela teria colocado em casa e acreditava que seria o protetor da família, uma outra notícia acabou vindo à tona. A sobrinha, a sobrinha da mãe da vítima acabou ouvindo a conversa, escreveu uma carta dizendo que também teria sido estuprada por esse homem e tinha vergonha de contar, mas que ao ouvir que a priminha mais nova de nove anos teria sido molestada, abusada sexualmente por esse homem, ela não teria conseguido acertar e resolveu contar para que ambas pudessem ser salvas desse monstro, como foi colocado. O caso foi ganhado repercussão por conta da crueldade, o caso segue investigado em segredo de justiça pela DAM, a menina de onze anos e a menina de nove relataram para as mães o que teriam ocorrido, mães essas que procuraram a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no final de semana registraram um boletim de ocorrência contra esse homem que não foi identificado no boletim, não teve ali a identificação dele, a idade dele, apenas o primeiro nome e agora vamos esperar pela investigação da DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, caso consiga localizar esse homem, fazer a detenção do mesmo para que o mesmo esclareça essa denúncia de ter molestado da enteada e da sobrinha, a filha da cunhada que tem onze anos, duas meninas que relataram ter sofrido estupros aqui em Traslagoas na região sul. Ana. Obrigada Alfredo pela tua participação e a gente segue acompanhando esta ocorrência também. Sete horas e dezoito minutos agora, sete e dezoito e a gente fala agora de acidente na BR-262 porque é um pedreiro de trinta e cinco anos, gente, ele ficou gravemente ferido após o carro que dirigia sair da pista e capotar por várias vezes na tarde de ontem no quilômetro dezesseis da BR-262 próximo ao município de Água Clara. O condutor seguia em um Fiat Argo de cor branca, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária. O carro capotou, arrancou uma árvore e foi parar em uma área de vegetação. A suspeita é de que o acidente tenha ocorrido após o pneu dianteiro ao lado do motorista ter estourado. O veículo ficou totalmente destruído com danos no capô. A vítima moradora de Mirandópolis, no estado de São Paulo, foi socorrida em estado grave pelos socorristas do município e levada para a unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência. Mais um acidente registrado aí na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas, a capital Campo Grande. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. E olha só, gente, a gente fala agora sobre meio ambiente, sobre sujeira, lixo, porque a Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado a tecnologia para combater o descarte irregular de lixo nas vias públicas em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Equipes da Secretaria do Meio Ambiente têm utilizado drone para ajudar na fiscalização de áreas com registro de lixo e flagrar moradores que desrespeitam a lei. Além do descarte irregular do lixo, a Secretaria fiscaliza também outros crimes ambientais, como as queimadas. Segundo o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, placas de veículos já foram identificadas com a ajuda do drone e algumas pessoas autuadas, conforme o secretário. Infelizmente, o descarte irregular de lixo e de resíduos é um problema comum e uma prática recorrente em Três Lagoas. Nós temos imagem, nós estamos fazendo fiscalização com o drone, nós já temos bastante imagem aqui, já temos bastante placas de carro, as pessoas vão ser autuadas, vão ser multadas, né, e nós estamos intensificando a fiscalização e a gente já viu imagem que a pessoa para o carro e não quer ter, acho que é difícil abrir a porta do carro e colocar na lixeira, joga pela janela. nós temos essas imagens. Então, poxa, já que encostou lá, desce, põe na lixeira, né, a gente, a prefeitura vai passar, o caminhão vai passar, coletar, destinar ao local correto, né, e manter a cidade mais limpa, porque a pessoa vai lá e joga. O que está passando, ele não quer ver na casa, na entrada da casa dele, do rancho dele, tudo sujo, porque ele não vai jogar ali. Então, não é justo também uma outra pessoa jogar ali, né, a pessoa, se o rancho passa e joga em frente da casa dessa pessoa que jogou, ela não vai gostar. Então, acho que a gente está fazendo de tudo para a população entender, ter essa consciência que tem o local para jogar, né, e isso mantém a nossa cidade mais limpa, não atrai escorpiões, né, esses bichos, animais peçonhentos que muito tem, onde tem esses lixos, né. Além de três lagostas, ter coleta regular do lixo doméstico, conta também com a coleta seletiva e ainda dispõe de um local para o depósito de materiais inservíveis, como restos da construção civil, galhos de árvores, móveis velhos, entre outros. No entanto, é comum pessoas descartarem lixo doméstico, galhadas e restos de construções em terrenos baldios, nas beiras das estradas vicinais e esquinas de ruas e até nos canteiros centrais. Além dos transtornos aos moradores, o descarte regular de lixo gera custos de limpeza ao poder público. Para o secretário do meio ambiente, falta educação ambiental para algumas pessoas. É, eu acho que, eu acho assim, falando bem franco, é uma falta de educação ambiental, né. Agora mesmo, eu estava no bairro ali dos IP, eu passei perto da praça do IP, antes de vir pra cá, num terreno lá, eu vi várias, eu passei, por pouco acho que eu não pego, cara, porque onde que eu passei, a hora que eu passei não tinha, até eu ir na praça, voltar da volta, vindo aqui pra secretaria, eu vi que tinha folhagem, folhagem, grama, o cara acho que limpou algum terreno de alguma casa, alguma coisa, então jogou nesse terreno, vários montes jogados ali, falei, poxa, não custa levar ali, vai ficar, o cara tirou um quarteirão da casa, vamos falar assim, de uma casa e jogou ali, ali, né, onde tem folha, onde tem coisa, é inseto, é rato, é barato, é escorpião, então a gente tem que cuidar dessa parte também, não é só o fato de, ah, vou jogar ali, não, atrai muitas outras coisas que prejudica tudo, né. Outro exemplo é a quantidade de lixo jogado no chão, ao invés de estar no conjunto de lixeiras, às margens da BR-158, na rodovia de acesso aos ranchos. Segundo o secretário, a prefeitura vai disponibilizar, inclusive, mais um depósito de materiais inservíveis no bairro Montanini, para facilitar o descarte aos moradores desta região da cidade. E a gente tenta conscientizar as pessoas, né, que tem o local certo para descarte, que agora é no buracão de Jupiá, mas nós já estamos implantando, já estamos fazendo orçamento para implantar um ecoponto no Montanini, fica próximo ali da lixeira. Então, esse ecoponto, aí vai lá, a pessoa vai ter o descarte lá de resíduos, de material de construção, de galeada, né, vai ter de material eletrônico, né, óleo de cozinha, então vão fazer esse ecoponto, um ponto, assim, um ponto de apoio ali para a gente mostrar à população que é possível descartar em local correto e vai, esse vai ser o nosso, é, o primeiro, né. Então, dando certo, a gente vai espalhar mais na cidade para ficar mais próximo às pessoas. A pessoa fala, poxa, eu vou sair daqui do Montanini, eu vou lá no buracão de Jupiá, então vai ter o mais próximo ali, aí vai dependendo da população, a gente vai, né, pede encarecidamente, vamos fazer, né, as ações, né, junto com a mídia, com toda a mídia aí, para as pessoas terem essa educação, essa educação ambiental, né, de levar no lugar correto, né. É, gente, muito importante realmente as pessoas fazerem o descarte no local correto e, infelizmente, a gente tem visto aí muitas irregularidades, as pessoas descartando lixo em tudo quanto é lugar, nas vias públicas, os terrenos baldios, é, onde elas veem os espaços ali, vão, joga, a gente viu aí na reportagem, sofá, é guarda-roupa velho, móveis velhos, lixo doméstico mesmo, não pode, gente, Três Lagos tem a coleta de lixo, tem a coleta seletiva também, tem o depósito para materiais da, da construção civil, para descartar, é, o que não serve mais, como esses entulhos, móveis, mas, infelizmente, é uma prática comum em Três Lagos, as pessoas descartarem lixo nos terrenos baldios, nas vias públicas, o que é lamentável e a Secretaria do Meio Ambiente tem contado agora com o apoio, né, com a utilização de um drone, para ver se consegue flagrar essas pessoas jogando lixo em local indevido, é, por falar em lixo, em sujeira, a professora Gedal Atenora, inclusive, mandou uma foto para a gente, ela diz, olha, infelizmente, até ontem, né, no domingo, não foi solucionado esse problema, se na calçada da casa está assim, imagina o dentro da casa, é, essa é na rua José Ribeiro de Sacarvalho, no bairro Santos Dumont, olha aí, gente, a situação deste imóvel, da calçada desta residência, na rua José Ribeiro de Sacarvalho, no bairro Santos Dumont, em Três Lagos, intransitável, intransitável, cheio de entulho, mato, não tem como os pedestres passarem por esta rua, atenção, os fiscais da Prefeitura, o pessoal aí da Secretaria de Infraestrutura, dar uma passadinha na rua José Ribeiro de Sacarvalho, no bairro Santos Dumont, olha a quantidade de lixo e de entulho na via pública, não tem nem como os pedestres transitarem por ali, a gente vai estar encaminhando, viu, professora Gedal, vai esta reclamação da senhora, para a diretora do Departamento de Fiscalização e Obras, para que eles tomem providências, tá bom? O Abelzinho de Lima Vieira, né, Abel? O Abelzinho do Fórum, como é conhecido também na audiência, e ele mandou para a gente também fotos, gente, de um terreno baldio, olha isso, tomado por mato, por sujeira, ele reclamando da situação deste terreno, que fica na rua David Alexandria de Souza, esquina com a rua Romeu de Campos, a antiga rua Visconde de Tamandaré, no quarteirão, antes de chegar ao posto de saúde do bairro Vila Nova, nas proximidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atenção, proprietário deste imóvel, atenção aos fiscais da Prefeitura, olha o mato, o matagal que está este terreno baldio, localizado na rua David Alexandria, na esquina com a rua Romeu de Campos, a rua, a antiga rua Visconde de Tamandaré, que fica um quarteirão antes de chegar no posto de saúde do bairro Vila Nova, ali nas proximidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atenção, pessoal, olha que absurdo, né gente? Parecendo uma floresta. A gente tem falado tanto sobre isso aqui, sobre sujeira, olha aí, já não basta o terreno sujo, aí tem as pessoas que vão lá, jogam mais lixo, mais sujeira, contribuindo ainda mais para a sujeira de Três Lagoas. Lamentável essa situação, a Prefeitura já multou mais de 80 proprietários de terrenos baldios somente neste início do ano, ano passado foram várias multas aplicadas, somente neste início de ano mais de 80 proprietários já foram multados, a Prefeitura já faz aquela notificação genérica todo início de ano, para que os proprietários mantenham os seus estabelecimentos limpos, as suas residências, os seus terrenos, com calçada, de preferência murado, que está previsto no Código de Posturas, mas pelo menos se não tenha calçado e muro, mas pelo menos que esteja limpo, né gente? Roçado não compensa, a multa está muito alta, está muito caro ser multado hoje pela Prefeitura, então compensa mais você limpar o terreno, está fazendo mais do que obrigação, né? Que é manter o seu terreno limpo e sem contar que está contribuindo para se evitar a dengue, leishmaniose, tantas doenças, a gente está vivendo uma epidemia de dengue no Brasil inteiro, situação crítica, inclusive hoje começa uma ação aqui em Três Lagoas, no combate ao Aedes a Defesa Civil na área, já nas ruas, vai atuar também aqui em Três Lagoas no combate à dengue, todo mundo já se prevenindo para evitar uma epidemia da dengue aqui em Três Lagoas, né? As autoridades já todas em alerta, agora é importante que a população também colabora, que faça a sua parte, mantém os seus terrenos limpos, seus quintais limpos, gente, isso é uma questão de saúde pública, sem contar que deixa a cidade horrível, essa sujeira, né? Sete e vinte e nove agora, sete horas e vinte e nove minutos, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formline, móveis planejados sob medida para você, da terra, sua imobiliária em Três Lagoas, estoque materiais de construção, capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5, o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED, parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário, realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente! São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. Agora sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, pessoal interagindo com a gente. Agora em a pouco nós falamos sobre essa questão dos terrenos baldios. Ana Paula diz bom dia, olha se fosse algum bairro, se fosse só em alguns bairros, né? Estaria fácil, mas vejo que a cidade toda tem terrenos cheios de lixo, principalmente muitos com mato alto. Eu moro na rua atrás da horta do bairro Vila Verde, aqui está complicado. O Gustavo Oliveira também, ele pedindo pra gente passar o telefone pra denúncia de terrenos sujos. É o três nove dois nove quatorze oitenta e o três nove dois nove quatorze oitenta e oito é o telefone pra denúncia, viu gente? A respeito aí de terrenos baldios e a gente vai reforçando aqui pedindo para o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, né? O pessoal aí do Departamento de Fiscalização e Obras intensificar as fiscalizações aí nos terrenos baldios porque realmente está feio, né? A Lauriane Rafael Camargo, ela diz, olha no meu bairro os garis não recolhem as caixas de papelão, tá reclamando aqui também, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, pessoal interagindo com a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Sete trinta e quatro agora, sete horas e trinta e quatro minutos. Olha só, gente, os motoristas que trafegam pela rotatória da avenida Jari Mercante com a rua Egide Tomé estão preocupados com riscos de acidentes. A gente vai entender um pouco melhor agora na reportagem do Emerson William. Igor é morador do bairro Jardim Alvorada e passa com frequência pela avenida Jari Mercante. Como condutor de veículo, ele conta que toma cuidados para não se envolver em acidentes. Desde antes de estar asfaltado já era um problema isso, né? A gente não sabia se a preferencial era de quem estava na rua na avenida de terra ou de quem estava vindo aqui na rua asfaltada e aqui sempre foi um lugar ruim que gera muito acidente. Então, aqui eu sempre chego devagar, olhando com bastante atenção, mas é bem fácil de causar acidente aqui nesse local. Jonas também usa frequentemente a via e aponta que tem medo de transitar com a moto pelo local devido a grande quantidade de terra no chão. A gente deixa bem ruim, péssima, né? A situação da via, né? Eu ando muito devagarzinho, dez por hora, vinte, eu ando bem devagar. Tenho muito medo, tenho cuidado e tenho muito medo também. Mas tem uns meninos entregador aí que vou falar pra você, uma hora que acontecer aí vai matar alguém aí, velho. Isso aqui ainda vai acontecer um acidente feio. Enquanto a nossa equipe de reportagem capturava imagens, um acidente provocado por um condutor que agiu de forma irregular na pista, causou a morte de um cachorro que passava pelo local. Algumas pessoas tentaram socorrer o animal. Adrian foi uma delas. Ele e a esposa presenciaram o acidente e tentaram reanimar o cão, mas sem sucesso. Eu tava vindo aqui, no cruzamento aqui, caso tivesse um parem, o rapaz de trás poderia ver que eu estava reduzindo pra parar. Eu fui reduzindo porque tava passando um animal na rua. Na hora que eu reduziu, o rapaz pegou, ultrapassou e acabou outro pelo animal, que teve até um, foi fatal, que ele morreu, passou em cima da cabeça dele, entendeu? Caso tivesse um pare aqui, já poderia ver, ó, tem um pare aqui na rotatória, certo? Vou ter que parar aqui, que é o certo, né? Tem pare e para. O que acontece? Não tem pare aqui, não tem pare e lá, olha lá. Quem tá na rotatória tem preferência, mas tem muita gente que não respeita. Então já vem, entra, pode certamente acontecer um acidente e ser fatal. A falta de sinalização e a grande quantidade de terra na pista são dois dos principais problemas que podem ser encontrados aqui no encontro da Avenida Jari Mercante com a rua Egidio Tomé no bairro Jardim Alvorada. O tráfego das duas vias é intenso e a todo momento há uma grande possibilidade de novas ocorrências. As obras na Avenida Jari Mercante já tem quase um ano em que foram iniciadas, desde março do ano passado, mas ainda não foram concluídas. O local passa por instalações de macro-drenagem e empavimentação e deve se tornar uma importante rota entre o hospital regional até a Avenida Capitão Olinto Mancini. As obras fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura e o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que as obras da Avenida ainda estão na etapa 2, com conclusão prevista para julho de 2024. Após esta etapa, deve dar início à construção de uma ciclovia, estacionamento e depois receberá a sinalização pintada e as placas. Após a sinalização, será implantada iluminação em LED em todo o trecho. Ainda segundo a pasta, a via passa por limpeza com frequência, para que seja retirado a grande quantidade de terra na pista. Agora são 7 horas e 38 minutos, 7h38. Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa a semana fazendo um balanço do que aconteceu no Campeonato Sul-Matricorocente de futebol na rodada do fim de semana. E olha, Ana, o grupo A já tem todos os classificados definidos. A portuguesa venceu o Cochim por 2x1 jogando em Cidroland. Os gols da Lusa foram marcados pelo David e pelo Railan, enquanto o Caio descontou para o Cochim. Já o Costa Rica bateu o Náutico por 2x0, com gols de Tony Love e Felipe Jesus. Esse resultado rebaixou o Náutico para a segunda divisão. Operário, Costa Rica, Portuguesa e Cochim já estão classificados para a fase de mata-mata. Já o grupo B está mais equilibrado. O Novo conseguiu um grande resultado jogando em casa e venceu o Iviema por 3x2. Tiaguinho e Hugo chegaram a abrir 2x0 para o Iviema, mas Henrique marcando duas vezes e Matheus Soler viraram para o Novo. Com esse resultado, o Novo ainda segue na lanterna, mas entrou de vez na briga pela classificação. E os dois times estão empatados com 4 pontos. O líder do grupo B é o Dourados, que venceu o Cunobainse por 1x0, com gol do zagueiro e artilheiro Thiago Moura. Com esse resultado, o Dak é o único time do grupo B que já está garantido na fase de mata-mata. Os outros times ainda seguem na disputa, Ana. Tá certo. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. 7h39, agora em a pouco nós mostramos aí uma reportagem, né, sobre a rotatória ali sobre a Avenida Jari Mercante. E a Gisele Souza, ela diz, olha, eu concordo, é extremamente perigosa essa rotatória. Não é todo mundo que tem bom senso em aguardar o outro veículo. Já com sinalização, o povo não respeita a Imagine 100, né? As pessoas precisam respeitar, gente. Quando está na rotatória, preferencial é de quem já está cruzando ali a rotatória, de quem já está passando, né? É importante respeitar a sinalização. O Flávio Rocha, ele mandou um recadinho e até fotos para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, ele diz, olha, bom dia, hoje já está com duas semanas que o caminhão da coleta de lixo passa duas quadras da minha casa, mas não coleta o lixo da minha residência, aqui no bairro Montanini, na rua Alameda R25. Olha só, ele mandou para a gente o lixo todo lá na lixeira. Atenção, pessoal da Financial, empresa responsável pela coleta de lixo em Três Lagoas. O Flávio está reclamando que já tem duas semanas que o caminhão de lixo não passa na rua Alameda R25, lá no bairro Montanini, e o lixo está todo lá na lixeira ainda. Obrigada, viu, Flávio? Mas ainda ali do Montanini, também a gente recebeu aqui, através do Facebook do JP News, a reclamação do Anderson Gomes da Silva. Ele diz, bom dia. No bairro residencial Montanini, além dos lixos nos terrenos baldios, algumas pessoas fazem queimadas, e a iluminação em alguns pontos é preocupante. Olha aí, o bairro Montanini, é aquele bairro que fica depois do shopping, é o último bairro da cidade, sentido Rio Sucuriú, os moradores reclamando da falta de coleta de lixo, iluminação pública também, alguns pontos ali escuro, e também a respeito dos terrenos baldios, os terrenos baldios lá sujo, tomado por mato, e infelizmente algumas pessoas acabam jogando lixo, contribuindo para deixar a situação ainda mais complicada. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês, interagindo com a gente, reclamando, né, a respeito de algumas situações. Fique à vontade, pode interagir mesmo, pode mandar o seu recadinho, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anote aí ao 3509-7500, 3509-7500, você participa das promoções, e ao mesmo tempo pode interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar a sua sugestão de pauta, sua reclamação, estamos aqui para ouvir a população. Seu Divino Teodoro, também na audiência, né, Seu Divino, já passou aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, para desejar a todos uma ótima semana de trabalho, que seja uma semana produtiva. Seu Divino, obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia, pelo carinho. A Pâmela também já mandou um recadinho para a gente, o Isaías também na sintonia, o Isaías Almeida, né, muito obrigado, o Bruno Souza também na audiência, o Flávio Rocha, o Abelzinho do Fórum, o Paulo Bazan também na audiência, obrigada, viu, Paulo, a Maria Aparecida também ligadinha com a gente, né, Maria, todos os dias na sintonia, ela pedindo, olha, fica difícil, né, porque nem todo mundo cuida dos seus quintais. A gente falou agora há pouco sobre a questão da dengue, terrenos baldios, e o pessoal comentando sobre esse assunto. É importante que cada um faça a sua parte, mantenha o seu quintal limpo, para a gente evitar aí uma epidemia de dengue. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque hoje começa uma ação com o apoio da Defesa Civil, não só aqui em Três Lagoas, mas em outros municípios que fazem divisa com outros estados, tudo isso para a gente evitar que aumente ainda mais os casos de dengue aqui no nosso estado. A Graça Brito também na audiência, obrigada, viu, Graça, ela disse que está ligadinha no RCN Notícias, a Margarete Lopes também, né, Margarete, a Margarete vai ficar sem rede social nesse período da quaresma, né, Margarete, só acompanhando aí pela rádio. A Maria Aparecida também ligadinha na audiência, desejando um ótimo dia para todos, muito obrigada a todos vocês. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 7 horas e 44 minutos, 7h44, segunda-feira é dia da gente saber das oportunidades de emprego, vamos com o Alfredo direto da Casa do Trabalhador para a gente saber das vagas disponíveis para hoje, segunda-feira, como que a gente começa a semana, Alfredo? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia, e a todos vocês acompanhando, um pouco tímido, um pouco tímido, mas vamos destacar as principais ofertas de vários trabalhos para a segunda-feira, a seguir com uma vaga aberta, ajuda... Ô, Alfredo, eu vou pedir para você se posicionar melhor, a gente não está conseguindo ouvir direito, estamos com um probleminha na conexão aí com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto, que está na Casa do Trabalhador, e o Alfredo vai trazer as oportunidades de emprego, as vagas de emprego para esta segunda-feira, atenção você que está desempregado, você que está à procura de emprego, é importante a gente atualizar todos os dias aí as vagas, para que as pessoas possam saber das oportunidades disponíveis na Agência Pública de Emprego aqui de Três Lagos, que neste caso é a Casa do Trabalhador. Agora sim, Alfredo, a gente consegue te entender, te ouvir e ver melhor, é com você. Bom, vamos lá, agora se a internet deixar, Ana, vamos destacar aí as principais vagas para quem está querendo começar a segunda-feira com a carteira de trabalho registrada aqui na Casa do Trabalhador, no centro de Três Lagos, cinco vagas para ajudante de reflorestamento, armador de ferros, uma vaga, cinco para auxiliar de jardinagem na conservação de vias e algumas outras áreas de cultivo de mudas, cinco vagas para auxiliar de pedreiro, duas para caldeireiro, quatro para carpinteiro, cinco vagas para eletricista de instalação, três vagas para marceneiro, duas vagas para motorista de caminhão, para lavador de veículos, são duas vagas disponíveis e tem também uma vaga para consultor de vendas, além de auxiliar de serviços gerais com duas vagas aqui na Casa do Trabalhador nessa segunda-feira. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta até as 17 horas, fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular e não fecha para almoço. E agora a Casa do Trabalhador também está ofertando as vagas pelas redes sociais, aonde as pessoas podem conferir e fazer a reserva do horário para agendar entrevista pelas redes sociais e também ali consegue o número do WhatsApp para fazer o pré-atendimento. E lembrando que aqui a Casa do Trabalhador, Ana, estará durante as semanas consecutivas que vamos ter agora, consecutivas, vamos ter aí alguns dias de seleções já pré-agendadas. Então, para aqueles que têm profissões como tratorista, operador de máquina, motorista de caminhões, pessoal da construção civil, que está afim aí de garantir uma oportunidade, já garantir a entrevista de emprego, pode comparecer aqui na Casa do Trabalhador ou, é claro, fazer aí o agendamento pelas redes sociais para garantir uma entrevista nessas pré-seleções que serão realizadas aqui na Casa do Trabalhador. Essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JP News, onde lá vai ter a descrição de cada vaga e cada área, onde aqueles que estão à procura de trabalho poderão saber das vagas ofertadas aqui na Casa do Trabalhador e também os links para as pessoas poderem procurar como ter aí as informações necessárias das vagas e agendamento para essas entrevistas. Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. 7h48 agora, 7h48, nós vamos no intervalinho. Já, já, a gente volta para falar da Casa dos Sonhos. Atenção, gente, você que pretende concorrer é uma casa novinha, mobiliada. Daqui a pouco a gente volta para falar de Escorpião também. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone Vinte e um zero cinco trinta e cinco Zero um Ou WhatsApp Vinte e um zero cinco Trinta e cinco zero zero São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente RZN Notícias Sete horas e cinquenta e um minutos agora Sete e cinquenta e um A gente falou bastante hoje no RZN Notícias sobre lixo, sujeira, mato, terrenos baldios sujos E a Vilma Neri, ela mandou pra gente a foto de um escorpião que ela encontrou agora pela manhã na casa dela A Vilma Neri que mora aqui no bairro Vila Nova reclamando aí de terrenos, né? De imóveis Ela diz que tem uma bicicletaria próxima à casa dela Acredita que seja de lá muita sujeira também Ela reclamando aí, olha, hoje pela manhã a Vilma Neri já encontrou um escorpião amarelo Esse escorpião é o perigoso É o escorpião venenoso, viu gente? Aquele grandão, aquele pretão que as pessoas encontram O escorpião vinagre Aquele dói e tal, mas não tem veneno Agora esse amarelinho aí Esse é perigoso, é o venenoso E a Vilma Neri encontrou hoje pela manhã na casa dela, né Vilma? Ela diz que limpa, mantém a casa toda limpa O problema é às vezes a vizinhança de algum ponto E ela diz que o irmão dela também encontrou na residência E no bairro Vila Nova É importante o pessoal do CCZ dar uma verificada Em algumas regiões aí da cidade Aqui na região do bairro Vila Nova Sobre o aparecimento, surgimento de escorpiões Que tem aparecido com muita frequência Em vários bairros aqui da cidade, né? A gente tem uma infestação de escorpião aí Em alguns pontos de Três Lagos Isso muito por conta de sujeira dos terrenos baldios Que a gente tem falado muito aqui 7h52, 7h52min E a promoção A Casa dos Sonhos, gente Realizada pelo Grupo RCN de Comunicação Fez o primeiro pré-sorteio E já tem 11 participantes na lista Vamos saber como foi aí E saber tudo a respeito desta promoção tão aguardada A promoção A Casa dos Sonhos tem gerado muitas expectativas E promete ser uma das maiores ações promocionais Do Grupo RCN de Comunicação em Três Lagoas A realidade de poder ter uma casa própria mobiliada Está cada vez mais próxima O primeiro pré-sorteio ocorreu na sexta-feira, 16 de fevereiro Durante transmissão ao vivo do programa TVC Agora 11 participantes que compraram nas lojas parceiras da promoção Foram anunciados Então confira agora os nomes dos sortudos E os locais que eles fizeram o cadastro Arlinda Inês Paulino Vieira Cliente da Cacciplast Amarildo Franco Depósito Gás Avenida Cleice L. Prachetes DMS Fibra Luiz Carlos da Silva Jr Espaço VIP Juli Massaio Maeda Instituto Visão Solidária Geisa Martins Cliente da Megatec Fabiano Pontes Posto Paraty e Nikkei Ana Clara Santos Lucate Quitutes da Tene Valdenir Roberto Baldin Telas Concórdia Henri Medeiro Gil Chocoplast Eleiso Rocha Brito Drogaria 7 Pharma Cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês Todos os participantes que foram selecionados em um determinado mês vão para a segunda fase da ação Será uma dinâmica agendada para o dia 2 de março Como explica o gerente de produto do grupo RCN Se você teve seu nome sorteado, nossa produção vai entrar em contato com você Você vai até o ginásio da Lagoa, a gente vai passar o horário tudo certinho E aí você vai tentar abrir a casa Vamos supor que você conseguiu, você abriu ali uma casinha que a gente vai colocá-la, montar dentro do ginásio ali da Lagoa Aí você vai automaticamente já para o final da campanha Você já é um finalista da promoção Casa dos Sonhos Então de cada loja nós teremos um finalista em toda a edição desse nosso evento, dessa nossa gincana externa que faremos Então resumindo, toda sexta-feira aqui no TVC Agora nós teremos esse pré-sorteio O pré-sorteio de todos os clientes teremos um representante, toda sexta-feira Mensalmente, perdão, são três representantes de cada cliente E aí cada um vai abrir a casa dos sonhos Se conseguiu abrir a casinha ali vai para o final E aí meu amigo, aquele que abrir a casa vai faturar essa casa mobiliada um prêmio de mais de 200 mil Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final Que deve ocorrer no mês de outubro deste ano Toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVCHD canal 13.1 A Casa dos Sonhos vai entregar um imóvel mobiliado E para participar, basta comprar nas lojas parceiras da promoção Fique atento então para saber quais são Estoque materiais de construção Tintas Velotex Postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Drogaria Sete Farma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Casa Alea Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat e Dog Morena Mulher É, tá aí então gente Se você quer participar, né Já ficou sabendo de tudo Como funciona, facinho Lembrando que lá no portal RCN67 Tem mais informações sobre a promoção A Casa dos Sonhos do Grupo RCN de Comunicação 7h57 A Maria Aparecida Raimundo Ela está dizendo, olha Precisa com urgência, né De um quebra-mola no bairro Ipacaraí Passa a rua pra gente aqui, viu Maria Pra gente falar Atenção aí do Departamento de Trânsito, né Dá uma verificada lá no bairro Ipacaraí A Maria pedindo um quebra-mola lá no bairro Passa pra gente o endereço aqui, Maria Eu quero agradecer a Thelma Brum também, né A gente falando bastante sobre essa questão dos terrenos baldios Ela diz, olha Na entrada dos lotes do Maresias Está uma porquice Vários entulhos Quase impedindo a passagem na estrada A gente falou bastante sobre essa questão de lixo Jogado nas vias públicas E a Thelma dizendo que lá na entrada do Maresias Que dá acesso para os ranchos ali no Sul Curiú Diz que tá feia coisa lá, né Thelma Ela também tá reclamando a respeito de terrenos baldios Ali no bairro Alvorada Na região ali do Alvorada Veículos, né Diz que tem muitos terrenos baldios ali E a Thelma também ainda dizendo que tem um cachorro Gente, com leishmaniose Na rua Sebastião Vieira de Andrade 1.289 Ela diz que é um cachorro com leishmaniose A azonose não fez o recolhimento, né E diz que o dono tem que levar Mas o epigrafado não toma essa atitude, né O que fazer a respeito? Só vão tomar providências quando houver casos em humanos Atenção pessoal do CCZ Dá uma passadinha neste endereço, né Verificar segundo a Thelma Brun Tem um cachorro com leishmaniose É importante, né Você está nas ruas aí fazer o recolhimento Verificar Já que o proprietário às vezes não tem condições, né De fazer o tratamento correto Tem que tomar a atitude certa, né Pra evitar casos de leishmaniose em humanos Gente, muito obrigada a todos vocês Que mandaram recadinho pra gente Não dá tempo da gente responder Todas as participações À medida do possível a gente vai interagindo Mas nosso muito obrigado Amanhã a gente volta 6h30 Em mais uma edição do RCN Notícias Aí a gente continua essa interação Pode continuar participando com a gente Eu desejo pra você uma ótima segunda-feira Um excelente início de semana Que seja uma semana abençoada Uma semana produtiva Cheia de felicidades, tá bom E a gente volta a se encontrar amanhã Às 6h30 Um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados Sob medida para você Da terra Sua imobiliária em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias RCN Notícias